Pergunta pegadinha para você que é espírita, nós temos uma vida ou várias vidas? Pegadinha, nós temos uma só vida, várias encarnações. Você é um espírito, você foi criado no momento, Deus criou, pifte, e a partir de lá, você foi evoluindo, 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 sempre evoluindo, nunca evoluindo, às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas você tem uma única vida com várias passagens, várias experiências, várias sensações diferentes. Numa hora você nasce como homem, noutra hora como mulher, como mulher, como mulher, como homem, 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 mulher, homem, mulher, homem, mulher, para experimentar a diferença entre a psique dos dois sexos. Numa hora você nasce muito pobre, noutra hora você nasce muito rico, pobre, rico, rico, pobre, mais ou menos, não, não. Numa hora você nasce numa cidade grande, numa cidade pequena, num país desenvolvido, num país menos desenvolvido, na zona rural, cada hora uma experiência diferente, mora com dificuldades físicas, mora com dificuldades mentais, talvez, para ir aprendendo, 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 sempre crescendo, mas é uma única vida. Nós temos uma única vida e vamos mudando ao longo dela. Para que serve? De que serve, então, a encarnação? Justamente para isso. Para que a cada experiência nós aprendamos um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e vamos crescendo. Essa é a grande razão da encarnação. É para isso que nós encarnamos. Não há punição. Não é eu pisei na bola, na outra, eu venho aqui para sofrer agora, não, 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 não. Venho resgatar um karma, não, não, não. Eu venho aprender. É como se fosse, de fato é, dado uma segunda, terceira, quarta, quantas vezes for preciso, chances para a gente. Você não aprendeu matemática? Vai fazer de novo matemática. Não aprendeu artes? Vai fazer de novo artes. Não aprendeu jogar bola? Vai aprender de jogar bola de novo. Cada vez a gente vai trazendo uma dificuldade do passado e aprendendo. Com isso nós vamos tirando da nossa frente tudo que não nos interessa mais. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja. Toda essa tralha que não nos serve, que no comecinho a gente acha que é bom, que vai me ajudar a crescer na carreira, vai me ajudar a ganhar dinheiro, vou dar um twist aqui, vou trazer essa pé ali, vou passar na frente daquele cara. A gente vai aprendendo com o tempo que isso não vale a pena, que isso só nos traz dor e vai deixando para trás. Essa é a vantagem da encarnação. Se essa é a vantagem da encarnação, se essa é a razão da encarnação, o que é que você está fazendo da sua vida? Pense o que você está fazendo da sua vida. Ela é a sua oportunidade, neste momento, de acelerar o passo. Por que acelerar o passo? Se você tem a eternidade. Pode ficar parado se você quiser. Quem é que ganha acelerando? Quem é que perde ficando parado? Você, eu. Se eu me emendo, se eu melhoro nas coisas que eu não estou bem ainda nesta encarnação, na próxima, ou mesmo nesta, já não preciso mais viver aquilo. Se eu era muito pão duro e já não sou mais, pronto, acabou, não preciso mais sofrer por ser pão duro. Se eu era muito violento e não sou mais, não preciso mais sofrer isso. Quando a gente aprende uma coisa, a gente não volta atrás nela. Por isso existe gente mais feliz e menos feliz. Os caras mais felizes já aprenderam a lidar com todas essas bagunças do passado. Eles não precisam mais disso, não sofrem mais disso. Quem sofre tudo isso é porque ficou resistindo, resistindo, resistindo em mudar comportamentos que são absolutamente inadequados na vida e na sociedade. Então, a dica que fica é a seguinte. Vamos, acelera o passo a seu benefício. Quer ser feliz? Dá para ser feliz. Na próxima encarnação? Não, não, não. Nesta aqui, inclusive. O que nós resolvemos agora, nós já nos beneficiaremos disso agora. Quer ter paz? Quer ter tranquilidade? Quer ter felicidade? Dica. Quer ter uma vida financeira estável? Inclusive isso, cuide por ter. Faça por merecer. Cuide da sua vida que vai caminhar tudo melhor. Você vai ver. E é bacana e é gostoso. E é bacana e é gostoso. E é a boa E é a boa